Nós estamos chegando aqui em Ouro Preto A gente está vindo de Ouro Branco Chega por aqui Aqui na frente tem a BR-356 Quem está vindo de Belo Horizonte Chega por aqui também Vou mostrar como é que é Vindo de Belo Horizonte Você vai vir da esquerda Vai para Mariana Continua para a direita A gente vai pegar A direita aqui A gente está indo lá na Basílica do Pilar A gente vai vendo aí como é que é Um pouco de Ouro Preto Vai dando 18km Continua 80 20 de janeiro 390 A gente vai sair daqui A gente vai parar Vamos lá Amém. Amém. Tem uma igreja para conhecer. E maria fumaça de ouro preto a mariano. Tem um spa. O Museu da Inconfidência. Tem bastante história em ouro preto para a pessoa conhecer. Vamos entrar lá na outra. Passagem lá que já vai sair lá perto da igreja. Vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui de uma vez. Passagem lá. Vou de uma vez sem ter que jogar para a direita. Senão eu ia ter que encostar para entrar. Aqui é a parte que já tem os bairros. Mas vamos lá para o centro histórico. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente já está chegando mais para o centro histórico. Agora aqui já é mais parte do centro histórico. Porque eu já não tenho asfalto. Agora é mais as pedras mesmo. Vamos lá. 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 A gente está indo aqui mais para a direção da igreja Pilar. Vai ir para o centro e você vai ir para a direita Vamos ver se a gente está sendo pegar Ele já aberto para visitar Estou gravando para vocês Mais ou menos como é que é Essa aqui é a região do centro E não dá coisa aqui para a pessoa conhecer É um vídeo de pilar aqui na frente É isso aí galera Isso aí é um pouquinho aqui da região central de Ouro Preto Se você gostou, você comenta, compartilhe Deixe sua curtida lá É isso aí galera Até o próximo vídeo Estamos passando Dentro de Ouro Preto Dentro de Ouro Preto E aí É bem estreita Tchau Tchau Vamos lá. 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 Isso aí é para vocês terem nação da chegada, da saída da cidade, de revina de... Lafayette, ou Ouro Branco, ou então devia vir de Belo Horizonte. Quando eu não ia chegar pela entrada principal lá, que vai dar de cara com o Museu da Inconfidência, chega por aqui, que a chegada é mais rápida. Aí você chega na região da igreja ali, no céu do Pilar, e deixa o carro parado ali, que ali tem mais opção. Do que lá na parte central, lá, onde que é o miolo do centro histórico. Da casa já desafogou tudo já. O FOP é aqui, o FOP é ele pra cá, inscrito. O FOP é o FOP é o FOP. Está tudo embolado já Daqui a pouco está cheio de gente bebendo Olha como é que vai entrando Apoi Apoi O que é isso? O meu? Não sei o que é aí O que é hoje? Tem a P&R? Tem a P&R? Tem a P&R? Não, não vi Tem a P&R? 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 Eu estou chegando na saída aqui para pegar a estrada sem a entrada do ouro branco Vou a gente ir pelo horizonte Vou a gente ir pelo horizonte Calma aí Agora chega aqui Pega pra esquerda Pega pra esquerda aqui Aqui na frente você tem três escolhas Então você vai Se você pegar pra esquerda Você vai pra Mariana Pra direita sentido Belo Horizonte Se você fazer a rotatória e seguir em frente Você vai sentido Ouro Branco Aí Antes vem O tribo de Santa Rita Ouro Preto Depois Lavras Novas Depois Itatiai Depois chega em Ouro Branco Aqui ó Direita é Belo Horizonte Eu vou manter Em frente que eu tô indo pra Lafayette E esquerda é Mariana É isso aí galera Isso aí é um pouquinho De como que é A chegada e a saída De De Ouro Preto Se você gostou do vídeo Você deixa uma curtida lá Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo